Estamos de volta com o programa da comunidade, você que está aí do outro lado pode ligar e participar 3307-3951, 3307-3952. Vou falar com você que está aí do outro lado, agora são 11 horas e 59 minutos, dá pra virar o relógio, daqui a pouco eu vou te dar boa tarde, mas eu quero falar com você, como é que está a concessão dos taxistas, hein? Você que está aí acompanhando, você que é taxista aí pelas ruas da nossa cidade, da nossa capital e também dos municípios aí, como é que está a situação das concessões para taxistas aqui na capital, aqui em Manaus. Pois é, a gente traz informações pra você sobre o cadastramento desses permissionários e novas regras que estão sendo impostas, sabe por quê? Tem muita gente que não é taxista não, tem a permissão, tem a placa, aluga e a pessoa que vai pra rua ainda fica praticamente numa situação de escravidão, porque tem que ficar rodando, corre todos os riscos dos taxistas e ainda tem que repassar a maior parte dos seus ganhos para o permissionário. Então tudo isso está sendo discutido lá na Assembleia Legislativa do Estado, juntamente com a Defensoria Pública e quem vai trazer as informações, pra você que está acompanhando o programa da comunidade, aqui na tela, a gente foi na Defensoria Pública, o diretor está me atualizando aqui, o Bruno Fonseca foi lá justamente pra discutir essas regras e como é que vai ficar a situação desses cadastros para os taxistas na tela do programa da comunidade Bruno Fonseca. É isso mesmo, Márcia, uma audiência pública aconteceu aqui na Defensoria do Estado com os taxistas que vieram falar sobre o cadastramento de permissionários dos serviços em Manaus. A gente vai conversar agora com um deles, que é o senhor Raimundo Almeida. Senhor Raimundo, quais foram os problemas que vocês expuseram hoje aqui na audiência? Bom, exclusivamente foi a notificação que alguns colegas taxistas estão recebendo em função da exigência do artigo 4º, que diz que o taxista tem que ser exclusivamente autônomo. Então nós divergimos dessa opinião, então procuramos aqui a Defensoria Pública para que pudesse nos auxiliar nesse sentido, nos orientando para ver se havia realmente legalidade a respeito disso. Então ficou acertado com o defensor que ele irá encaminhar um procedimento para o SMTU para que ele se manifeste dentro do prazo de 48 horas a respeito dessa situação. Então vocês aí vão esperar o que vai ser decidido? Positivo. Nós vamos aguardar essa manifestação e de antemão nós pedimos a todos os colegas taxistas que receberam já a notificação para que apresentem a sua defesa até como reforço a esse entendimento do defensor público. Tá certo. Então nós vamos acompanhar o caso aqui direto da Defensoria Pública do Estado. Eu volto com você, Márcia, aí no estúdio do programa Agora. Obrigada, Bruno. Tem que se acompanhar sim. Eu acho que esse é um caso que precisa ser discutido junto com toda a categoria e junto com os órgãos públicos porque realmente o que acontece com os taxistas aqui na nossa região é isso. Muitos taxistas dependem disso para sustentar a família, não tem condições para de repente se cadastrar e ter a sua própria placa, ter o seu veículo e aí acaba alugando tudo isso. Aluga a placa, aluga o carro e fica no regime de escravidão. Então esse cadastro precisa ser direcionado e todas as vantagens e garantias aos taxistas, ao profissional taxista, aquele que vive disso, aquele que sustenta a sua família nas ruas, indo para as ruas e não aquele que fica em casa, cede a placa, aluga a placa e acaba não suportando, não segurando ali todas as intempéries dessa profissão de taxistas que a gente já acompanhou várias vezes. A profissão de taxista é uma profissão perigosa. Às vezes o taxista pega pessoas em ruas escuras, em locais ermos e para levar essas pessoas até o seu destino acaba correndo risco. Quantas vezes nós já noticiamos aqui no programa da comunidade crimes de morte, de assassinato, de homicídio envolvendo os taxistas. Então eles precisam ter garantias, precisam ter direitos e não são as pessoas que locam essas placas, esses veículos que têm esses direitos. Tem que ser um profissional taxista. Agora você que está acompanhando o programa da comunidade, já virou o relógio, diretor? Me dá o relógio aqui, são 12 horas e 3 minutinhos, você que está preparando o almoço. Você que está aí em casa acompanhando o programa da comunidade, olha só essa história. Sabe quando você coloca aí a sua filha, o seu filho, numa escola e tem confiança de que os bens desses filhos vão ser ali guardados, né? Que esse filho vai ser cuidado, vai ser bem tratado e não vai sofrer com nenhuma situação ali de crime e de perigo? Pois é. A gente vai divulgar agora uma imagem triste, uma imagem que foi cedida pela polícia civil sobre uma investigação envolvendo um professor de dança, o professor David Fonseca. A aluna estava fazendo dança numa escola particular e esse professor era professor dessa criança, dessa menina, dessa criança. E aparece ele indo, segundo vídeo de uma... olha aí a imagem, olha. Aparece ele indo até a mochila da criança e pegando o celular dela. Infelizmente, olha só o que a gente está trazendo para você, que está aí do outro lado. Ele está ali na área, eu acho que é uma quadra, né? Ele acabou confessando o crime, disse que realmente pegou o celular por necessidade, mas estava empregado, estava dando aula de zumba nessa escola particular. Isso é ele aí, vestido desse jeito, é, diretor? A gente traz ele aí, olha, fantasiado, é um homem que é artista, ele está ali disfarçando, as crianças estão brincando ali na quadra e ele vai na direção das mochilas das crianças, se abaixa, pega o telefone, põe no bolso e vai embora. A polícia acabou, ele acabou sendo notificado pela polícia no inquérito policial, né? Ele prestou depoimento ali no 13º DIP, como você pode ver, e em depoimento ele acabou dizendo que cometeu esse... pegou o celular da menina por necessidade. O crime aconteceu no dia 12 de maio, ele não foi preso em flagrante e vai responder processo em liberdade. E foi recuperado o celular na última quinta-feira. Você que está acompanhando o programa da comunidade, ele vai responder com curto qualificado. Não precisava, né? É só isso que a gente tem para dizer. Estava empregado, estava trabalhando numa escola particular, que é difícil conseguir emprego, professor de zumba, uma menina de 12 anos, né? Que estava ali, deixou a mochila ali na confiança e justamente o educador, aquela pessoa que é para ensinar as boas condutas, a prática moral, acabou se mostrando aí uma pessoa que não era de confiança, segundo as imagens. A gente está acompanhando imagens cedidas pela polícia, a foto que você acompanhou também é foto cedida pela polícia, e a gente infelizmente dá uma notícia como essa. E reacende aquela situação de que os pais têm que tomar cuidado. Vai levar o celular para a escola? Para quê, né? Tentar levar o menino possível. Claro que a gente não está culpando aqui os alunos de forma alguma, a culpa não foi deles. A culpa não foi o dono do bem que teve a culpa de ser roubado, claro que não, mas tentar evitar. Eu estudei na escola Santa Terezinha e lá na época as irmãs sempre diziam evitem trazer canetas muito bonitas para cá para a escola, porque sempre chama as pessoas que têm alguma compulsão por levar as coisas dos outros, por querer as coisas dos outros. Não tinha necessidade desse professor fazer isso. Estava empregado, estava trabalhando, um professor que de repente gosta da profissão de dar aula de dança, professor de zumba, infelizmente, traiu a confiança da escola, traiu a confiança dos pais e traiu a própria profissão. Porque professor, independente de ser de dança, de ser de qualquer coisa, é um professor que ensina moral, ensina os bons costumes. E infelizmente ele não ensinou nada disso nessa escola. São 12 horas e 7 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, essa informação que está aqui direto na tela, a gente volta de novo para parentesco com o Tadeu de Souza, onde a gente vai trazer um caso de saúde. Vocês sabem o que é a leptospirose? A leptospirose é uma doença transmitida pela urina do rato. E a gente traz aí uma situação bem complicada, porque tem dois casos na mesma família de leptospirose em parentes, o que assente a preocupação na zona rural, viu minha gente? O que traz aí uma preocupação da saúde pública, das autoridades de saúde. Porque se isso aí se propagar, vira um problema sério. E é um problema de saúde pública, porque tem a ver com a higiene e com a qualidade de vida das pessoas. A gente vai trazer informações agora, aqui na tela, para você que está acompanhando o programa da comunidade. Quatro pessoas de uma família de agricultores que moram na agrovira do Bocambo, zona rural de Paritins, foram vítimas de leptospirose, doença causada pela urina de roedores. Clédivaldo Souza dos Santos, 33 anos, e Clédilson Silveira dos Santos, 37 anos, morreram na última segunda-feira. Mas os seus irmãos, Clédilson Silveira dos Santos, 30 anos, e Guilherme Teixeira dos Santos, 14 anos, foram removidos às pressas para o Hospital Tropical Ibaraus, e já estão fora de perigo. Nesse caso, lá no local, podemos verificar que realmente é uma grande quantidade de ratos durante a noite. Então, fizemos todo o trabalho de orientação, fomos no local, lá onde residem os familiares, né, dos pacientes, e fizemos toda a questão de orientar a questão de acondicionamento dos alimentos, dos utensílios, que a gente notou que ficava muito exposto, né, não ficava guardado durante a noite. O setor de vigilância epidemiológica que funciona neste prédio está monitorando toda a situação na agrovira do Bocambo. Segundo a coordenação, 33 pessoas foram submetidas à coleta de sangue. Elas tiveram contato com os pacientes. Na agrovira do Bocambo, residem cerca de 800 famílias. É uma das maiores comunidades rurais do município. Tem infraestrutura de uma cidade de pequeno porte do estado do Amazonas. Olha só, minha gente, quais são os cuidados que a gente tem que ter? A gente traz aí esse destaque, né, essa situação lá de parentesco, Tadeu de Souza muito demonstra pra gente, quatro pessoas da mesma família, duas pessoas morreram, e duas estão fora de perigo. Como é que se pega a leptospirose? E aí a pessoa, quando não se ouve falar muito da doença, a gente meio que desliga e esquece quais são as formas de contágio. Você viu o agente de saúde lá, que estava lá na Vila do Mocambo, como o Tadeu de Souza trouxe pra gente, esclarecendo o quê? Que essas pessoas deixavam os alimentos, né, latas de bebida, garrafas de bebida, os alimentos de utensílios domésticos expostos, fora dos armários. E o que acontece? Desce o rato durante a noite, tá todo mundo dormindo, vai lá, se alimenta daquela comida, faz xixi ao redor daquela comida, a pessoa no outro dia desavisada, acha que é uma goteira, alguma coisa assim, e acaba consumindo aquela comida contaminada pelo xixi do rato. A leptospirose é uma doença infecciosa que mata. E eu nem preciso dizer muito isso, porque você mesmo já acompanhou aqui na reportagem do Tadeu de Souza, lá de Parintins, da Vila do Mocambo. Então, mata. E ela é muito discutida, muito difundida em época de cheia, porque a gente sabe que os roedores estão por aí nos esgotos, e eles acabam urinando na água, que acaba entrando nas casas das pessoas em épocas de cheia. Então, essa doença é muito mencionada nesse período, mas na época da vazante também se tem rato, o rato não sumiu, o rato tá por aí andando. Então, a pessoa tem que tomar cuidado, o pessoal do interior que tá acompanhando o programa da comunidade, o pessoal aqui da capital também, presta atenção com relação a isso. Quem mora perto de casa, onde tem mangueira, mangueira é uma árvore que o rato acaba subindo e entrando na sua casa. Você não sabia? Pois é, isso acontece. Quem tem mangueira perto de casa, que as folhas, os galhos acabam entrando em contato com o telhado, o rato sobe pela mangueira e entra na sua casa. Então, você acha que a casa não tem rato, que não tem nenhum roedor transitando por ali? Mas se engana e acaba tendo. Tem. Tem rato que escala cano PVC. Você tem uma ideia. Eu já vi. Eu vi. Eu já vi. Então, é importante que você tenha esse cuidado com seus objetos. Lavar as garrafas, as latinhas. Quando a gente vai tomar, quem toma refrigerante, que vai tomar refrigerante na rua, pega a latinha, abre, já vira na boca. Não toma o cuidado de lavar. Tenta passar um pouquinho de álcool. Pede. Todo mundo hoje tem álcool em gel por causa do H1N1 no comércio. Passa um pouquinho de álcool em gel. Tome seus cuidados, porque a leptospirose é uma doença que pode matar. E começa com uma infecção normal, com febre. Aí começa a dar uma dor na panturrilha. A pessoa vai piorando a febre. Começa a ter convulsão e acaba morrendo. Então, é importante que a gente tenha cuidado. Como diretor, olha, a gente às vezes vai para o supermercado, e não se enganem, todo supermercado tem rato. Claro que a pessoa toma seus cuidados para evitar, mas no supermercado é impossível não ter um roedor. Aí você compra uma latinha no supermercado, ou mesmo numa distribuidora, leva para casa e do jeito que chegou da rua, coloca na geladeira. Ou então coloca logo direto no gelo que vai para o churrasco. Né? Tem que ter cuidado com isso. Tem que lavar a lata antes. É chato, dá trabalho. Eu sei porque eu faço supermercado, é um saco. Mas, minha gente, é melhor do que morrer infectado com leptospirose. Não é, não? Não é melhor você ter o trabalho de lavar a latinha do que morrer com leptospirose? Então tem que ter esse cuidado, minha gente. Não tem pra onde correr, não. E esse perigo não está só na Avenida do Mocambro, não está só na zona rural. Está dentro das nossas casas. Ou não tem rato na cidade? Tem, não? Estou falando rato bicho, tá, minha gente? Estou falando rato gente, não. Tem ou não tem rato na cidade? É, Brasília tem um pouquinho mais, né? Mas vamos voltar aqui para a cidade. Vamos voltar aqui para a capital da cidade aqui, da nossa Amazonas aqui. Então tem rato em todo lugar. Então é preciso ter cuidado e é preciso principalmente ter cuidado com os gêneros alimentícios, com latas, garrafas, aquela lata de creme de leite que você vai fazer o estrogonofe, aí você pegou, abriu. Quando você faz aquele movimento de abrir a lata com aquele abridor, a contaminação da superfície entra junto com o creme. E aí, minha filha, babau. Então tem que ter esse cuidado, sim, você viu aqui? Duas pessoas morreram da mesma família e outras duas, graças a Deus, estão fora de perigo, mas levaram um susto. E infelizmente, eles estão chorando a morte e a perda de dois entes queridos. Então não vai que isso não aconteça conosco, não. Vamos ter cuidado, vamos lavar as latinhas. Se vai tomar refrigerante na rua, tenha esse cuidado de limpar a latinha antes de virar a latinha na boca e tomar esse refrigerante ou chá ou o que quer que seja. Vamos ficar esperto, hein? Saúde é tudo. Doze horas e quatorze minutos. O que é que tem diretor? A gente continua falando de saúde agora, né? A gente vai falar sobre o tema... É isso aqui mesmo? Como o tema liberdade é se cuidar, que tal testar? Vamos falar das hepatites. A campanha para conter as hepatites virais em alusão ao Dia Mundial de Combate a Essas Doenças começa agora, na sexta-feira. Os agentes da saúde vão estar nas UBSs, nas Unidades Básicas de Saúde, em hospitais e em postos específicos onde serão realizados testes. E essa é uma parceria entre os órgãos de saúde do Estado e município. A campanha vai até o dia 29 de julho. Sabe quando... Eu estava me lembrando hoje que eu faço as unhas, né? Nos salões, beleza, claro. E eu sempre tenho aquele cuidado de questionar Cadê o alicate? Ela abriu o envelope esterilizado na sua frente? Não corra esse risco de ir até o salão e a manicure pegar o alicate sem estar dentro do envelope esterilizado. Olha só, minha gente, o vírus da hepatite fica dias naquele alicate. E de vez em quando, não tem manicure boa que não arranque um bifinho de vez em quando. E aquele sangue de uma pessoa contaminada vai ficar no alicate dela por dias. Então, não tenha vergonha, não tenha medo de ser indelicada. É claro que a gente vai falar com jeitinho, vai virar lá, fulaninha, cadê o envelope? Não tem envelope? Então, olha, desculpa, não vou fazer a unha aqui. Porque às vezes você fica com vergonha de ser indiscreta ou até mesmo de fazer uma vergonha para a manicure e a manicure está na ignorância e está com aquele alicate sem esterilizar. E você, por causa da vergonha, vai pegar uma hepatite? Tem hepatite como hepatite B que é silenciosa. Você fica a vida inteira com hepatite e não sabe que tem a doença. E ela vai minando o teu fígado. Aí, quando você chega lá depois de 5, 10 anos de hepatite, você vai começar a sentir alguns sintomas, vai ficar amarela, vai ficar com os olhos amarelos, vai começar a fazer exame de sangue, vai perceber que o seu sangue está com algumas contaminações que era para ser filtrado e não está. e aí você percebe que está com uma hepatite de anos. Entendeu? Então, a gente tem que ter esse cuidado sim e não pode ter vergonha não. Foi até um salão de beleza, viu que o material não está dentro do envelope, não usa. Vai embora. Ou então, está melhor. Compra seu próprio material, lava em casa e toda vez que você for fazer as unhas, leva o teu material lá para a manicure. É muito mais seguro. Se não for um local confiável, se for um local confiável que você está vendo que a autoclave está ali, que o envelope está lá sendo utilizado, sendo rasgado na sua frente, ok, pode. Mas não vacila com isso não. E quem está em casa aí que sabe que pode correr o risco de ter, ou já teve alguma situação de risco de ter hepatite, vai fazer o exame. Porque tem tratamento, é uma doença que é tratável. Não é uma doença que a pessoa morre. Se não cuidar, vai morrer mesmo. Mas se você cuidar, você não vai morrer e vai até as agências, vai até os postos, vai até as unidades básicas de saúde, vai até os hospitais nesse período para você poder ficar, saber logo o resultado desse exame e poder se tratar. Porque, minha gente, hepatite é uma doença grave. Hepatite é uma doença que pode matar. Então, tem que se tomar cuidado. E as organizações de saúde, as políticas públicas de saúde, tomam essa providência. Por quê? Porque é muito mais fácil a pessoa evitar e prevenir, é mais barato para o sistema único de saúde, evitar e prevenir do que tratar uma pessoa doente de hepatite. Então, é importante essa conscientização de todos nós. São 12 horas e 17 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, 3307-3951 e 3307-3952 é o seu telefone para contato para você participar. Sabe do quê? Participar do agora premiado para você fazer a sua denúncia. Tem que fazer a sua denúncia. E você também pode fazer a sua denúncia pelo 99153-7959. Tem foto do nosso WhatsApp, tem vídeos. Manda o vídeo daquela arte que o seu filho fez que a gente está aqui também para se divertir junto com você. Porque criança tem cada uma, né? Criança tem cada arte que só a gente sabe o que é. Então, manda para a gente também pelo 99153-7959 que a gente também está aqui esperando pelo seu contato, esperando pela sua ligação. Estou sentindo cheiro de chocolate aqui nesse estúdio? Está cheirando a chocolate ou não está, hein, Walter Frota? Estou sim, Marcia Lasmas. São 12 horas e 18 minutos. A Marcia falou cheio de chocolate. Eu vim aqui para a nossa copa e a Copa do Agora que oferece hoje essa torta de chocolate para você aí de casa que esteja fazendo aniversário hoje. Olha aí o detalhe, viu, gente? Para você que está fazendo aniversário, está completando aniversário, está fazendo aniversário hoje, completando o ano, então você vai ligar aqui para o 3307-3951 ou 3307-3952. Então você vai falar, você não vai falar alô como sempre, vai falar doce e torta e eu estou complementando aí com aniversário, uma coisa por aí, né? Doce e torta, aniversário, você vai completar, sim, a ligação que quando você vai participar aqui do nosso Agora Premiado. Então não esqueça, o doce e torta de hoje é especial para os aniversariantes. É claro que você vai ter que provar aí que está realmente fazendo aniversário no dia de hoje, né? Vai ter que ter aí a identidade, provando a data e tudo mais. Então não esqueça, para os aniversariantes é o especial doce e torta de hoje. Liga 3307-3951 ou 3307-3952. Vamos lá, Tiagão, se liga aí, acompanha, acompanha, não perde tempo não. Ó, você de casa pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp, telefone 99153-7959. Não mande só suas fotos bonitinhas, não mande só o seu alô. Você, através do WhatsApp, também pode enviar para a gente as denúncias. Todas e qualquer tipo de denúncia, você pode enviar através do nosso WhatsApp. olha lá. Temos aqui, a USB-T aqui é muito bonita, é todo o cenário, todo o cenário aqui do programa da comunidade. Você que acompanha diariamente, né, o nosso programa, você pode perceber aqui que o nosso cenário é bonito, amplo, a gente pode caminhar. E aí, são 12 horas e 20 minutos para uma dica da Márcia Lasmares. é só conferir aí na tela. Essa é a dica que eu tenho para dar para você. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar E-Mekup Hair. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Como sou modelo comercial e atriz, eu trabalho com aparência e acabo usando spray, chapinha, que acaba destruindo com o cabelo. Mas aí eu fui procurar alguns produtos do mercado para tentar melhorar a aparência e eu não gostei. Até que indicaram o E-Mekup Hair e eu estou tomando e ele é ótimo. Ele melhora a vida do cabelo, dá mais força, não cai mais e eu indico para todo mundo. Viu só? E-Mekup Hair funciona mesmo. Com apenas uma cápsula ao dia de E-Mekup Hair, seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos e saudáveis. Agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu te recomendo E-Mekup Hair Queda Intensa. E-Mekup Hair Queda Intensa é uma combinação das cápsulas que você já conhece, mas shampoo e loção que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de E-Mekup Hair Queda Intensa em 83% dos casos. A linha E-Mekup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Não troque de produto, não troque de canal. Para você que acompanha o programa da comunidade, hoje, ainda no programa de hoje, teremos aqui as imagens cedidas pela polícia sobre o assassinato do médico, o coordenador clínico do 28 de agosto. Aí está a foto dele, o Emerson Senna, que foi assassinado no seu apartamento. a gente vai trazer as imagens do circuito interno que a polícia cedeu, que a polícia está divulgando as imagens do possível, do suspeito de ter assassinado o médico que era coordenador clínico do 28 de agosto. Esse crime aconteceu essa semana. Então, ainda no programa de hoje, nós vamos trazer as imagens cedidas pela polícia do assassinato deste médico. Não saia daí, é daqui a pouco, após o intervalo. O que é o que é o que é o que é o que é?